Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde você vai aprender raciocínio lógico de forma simples para o concurso da Câmara de BH. Então repete aí na sua casa, pra cima deles, é isso aí, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Mas antes de você aprender, de eu te ensinar, de você aprender o raciocínio lógico de forma simples para o concurso da Câmara eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método. e te ensinam como sair do zero e gabaritar raciocínio lógico de uma forma rápida e simples mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Olha o resultado obtido pela nossa aluna Mariana Piva. Ela estudou através do método e olha o que aconteceu. Olha o resultado que ela obteve. Se liga na parada, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Conquistei duas aprovações com as aulas de vocês. Professores, Marcão e Renato, muito obrigado. O método de vocês é nota mil. Deus abençoe. Então, família, o método funciona. Eu estou te mostrando aqui com esse depoimento da Mariana Piva. Mas por que funciona? Por causa da nossa metodologia. Por causa dessas três simples técnicas. Por causa da tríade do método MPP. Vamos lá. Falando de cada técnica separadamente, né? Primeira técnica do método MPP. É o método dos 50 ou método das marcações. Para que serve o método dos 50? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso da Câmara, para os nossos alunos, é interpretar. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Então, a primeira coisa é interpretar. Qual seria o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Para que serve a técnica R? Com a técnica R, você vai aprender as malandragens de prova. Você vai aprender os macetes, que com certeza vai fazer você ficar na frente da concorrência. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, num curto prazo de tempo, você já vai estar decolando com essa técnica. E a terceira e última técnica é o nosso diferencial. Aprender mais na prática do que na teoria. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, no nosso curso é assim, né? Você já chega jogando. É isso aí. 20% de teoria e 80% de exercício. Se você seguir na tríade do método MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora, sem mais delongas, sem quiri-quiri corococó, agora que você já conhece o método, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Então, primeira questãozinha na tela. Tudo questãozinha da Consulplan. Vamos lá. Você já sabe como começa a parada, né? Primeira técnica do método MPP. Sublinhar para interpretá-la. Método 250 neles. Então, 50 neles. Primeira coisa é interpretar. Já tem que estar na cabeça do aluno. Método 250 neles. Então, vamos lá. Seja a proposição P. Sublinhar para interpretar. Todos os candidatos do concurso realizar a prova. Qual é a negação dessa proposição? Então, sem lero-lero, já interpretamos a questão. É uma questão de negação. É uma questão sobre negação. do quantificador todo. É uma questão sobre negação do quantificador todo. Então, já interpretei. Primeira etapa. Ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica. técnica R. Vou colocar aqui embaixo. Qual é a forma correta de se resolver a negação do todo? Aí, a aluna MPP já sabe. É o PEA, mas não. Tem que usar o PEA, mas não. Aí, já é automático. Porque, de tanto você resolver questões, você já sabe. Negação do quantificador todo. Negação do todo. Técnica R. Qual é a forma correta? Tem que utilizar o PEA, mas não. Aí, acabou. Como é que a gente utiliza o PEA, mas não? São três maneiras de negar. Eu posso usar o pelo menos, existe ou algum. Então, ficaria ali. Pelo menos, o PEA, mas não. Poderia ser pelo menos, um candidato não realizou a prova. Ou, existe um candidato que não realizou a prova. Ou, algum candidato não realizou a prova. Olhando ali, das três, ele usou o algum. A letra B. Algum candidato do concurso não realizou a prova. Então, na barilha, sem trocar muita ideia, letra B de bola. Beleza? É o PEA, mas não. Então, negação do todo. PEA, mas não. Beleza? Vamos lá. Passamos agora para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250, negos. De acordo com as regras lógicas, qual a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira? Vamos lá. Falou em resultado, você já tem que linkar. Proposição verdadeira, então, ele quer a alternativa que apresente o resultado verdadeiro. Então, sempre que a questão falar em resultado, a questão é sobre tabela verdade. Então, eu já interpretei. Eu já sei qual é o assunto da questão, tabela verdade. Agora, qual é o próximo passo? Resolver, técnica R. Então, qual é o visu para resolver uma questão de tabela verdade? Usar a tabuada lógica, né? Aplicar, saber aplicar a tabuada lógica. Então, vamos lá. Aqui, ó. Sem quiri, quiri, corococó. Aqui é o E. Então, o aluno tem que saber aplicar a tabuada do E. O que diz a tabuada do E? Tudo o V dá V. Caso contrário, dá F. Então, só tem um caso que dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Qualquer outra situação vai dar falso. Então, eu vou analisar. Ó, 2 vezes 6 é igual a 12? Isso é verdadeiro. 4 mais 7 é igual a 10? Isso é falso. Então, verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra A não tem um resultado verdadeiro. A letra A está fora. Letra B. Ó, a letra B é o C, então. O que que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. É quando aparece V com F. Quando aparece a Vera Ficha. Aí, eu vou analisar. 4 mais 7 é igual a 10. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. 2 vezes 6 é igual a 12. Isso é verdadeiro. Falso com verdadeiro no C, então. Vai dar verdadeiro. Porque não apareceu a Vera Ficha. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra B de bola. É a letra B de bola. Marca o B da vitória. E vai ser feliz. Beleza? Mas, vamos lá. Vamos analisar as outras. Ó. Aqui é o C, então. Aí, você já sabe a tabuada do C, então. 2 vezes 6 é igual a 12. Isso é verdadeiro. 7 mais 4 é igual a 10. Isso é falso. Opa. Vera Ficha é falso. Ó, apareceu V com F. Tá vendo a diferença? Tem que ser nessa ordem. V com F. Então, a letra C tá fora. A letra D. 2 vezes 6 é igual a 12. Verdadeiro. C e somente C. 7 mais 4 é igual a 10. Isso é falso. Só que agora é o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Então, olhando aqui, eles são iguais ou diferentes? São o quê? São diferentes. Então, o resultado é F. Então, o único, né? A única opção verdadeira é a letra D. Legal? Marca o V da vitória e se embora. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar. Sublinhar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere a proposição. Se Esther pratica natação, então, ela faz atividade física. Assinar-lhe a proposição equivalente à qual foi apresentada anteriormente. Então, ele quer saber a proposição equivalente. Não é isso? Então, aqui, cara, é uma questãozinha de equivalência lógica de quem? Do C, então. É uma questão de equivalência lógica do C, então. Técnica R. Técnica R. Temos duas. Então, o aluno já tem que estar com isso na cabeça, que existem duas equivalências lógicas para o C, então. Ou é a primeira, ou é a segunda. O que diz a primeira? É, mantém o C, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Então, vamos lá. Vamos aplicar a primeira. É uma tentativa. Esther pratica, vai ficar Esther não pratica. Nega tudo. Ela faz, vai ficar ela não faz. Só que para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, ficaria, se Esther não faz atividade física, então, Esther não pratica natação. Tem isso nas opções? Não. Não tem isso nas opções. Então, com certeza, ele não usou a primeira. Se ele não usou a primeira, ele só pode ter usado. O que diz a segunda regra de equivalência? O que diz a segunda regra de equivalência? É a regrinha do Neymar. Bota o Neymar para jogar. Troca o C, então, pelo O. Troca o C, então, pelo O. E bota o Neymar para jogar. Nega a primeira. Mantém a segunda. Então, eu vou negar a primeira parte. Esther pratica, vai ficar Esther não pratica. Mantém a segunda. Ela faz atividade física. Então, ficaria Esther não pratica natação ou faz atividade física. Olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Letra D diz, deu certo, Marcão. Eu entendi essa parada. Então, família, de boa. Nossa aula ainda não acabou. Mas, eu tenho um recadinho aqui para você. Você estava esperando aí uma oportunidade. Quinta-feira, tá? Saiu até aqui com um errozinho, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Não é amanhã, né? Deixa eu tirar aqui, ó. E também não é para o curso da Turbinária. Então, deixa eu explicar aqui a vocês. Quinta-feira, vou explicar aqui bonitinho para vocês. Dia 28 do 12, próxima quinta-feira, próxima quinta-feira, vai rolar um descontão exclusivo de aniversário MPP. É isso aí. Nove anos de matemática para passar e quem ganha um presente é você. Só que para você ser contemplado com esse cupom de desconto, em todos os cursos do site, qualquer curso que tiver à venda no site, você vai ser contemplado com esse cupom de desconto. Mas, para você ter acesso a esse cupom, você tem que entrar no grupo VIP. Pô, Marcão, onde está esse grupo VIP? Está aqui na descrição do vídeo. Tá? Em algum lugar aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao material e você vai ter acesso ao link, para você entrar no grupo VIP. Porque quinta-feira, dia 28 do 12, vai rolar um desconto insano para quem estiver no grupo. O aniversário é nosso, mas quem ganha um presente é você. Tá legal? Para você pegar esse cupom, tem que estar no grupo. Lembrando, são cupons ilimitados, a quantidade. Então, você tem que entrar, pegar o cupom e já comprar o seu curso. Beleza? Dia 28 do 12, quinta-feira, é o grande dia. Legal? Então, não compre nada até quinta-feira. Quinta-feira é o dia do desconto. Ah, Marcão, quero PM São Paulo, quero TJ São Paulo. Qualquer curso que tiver à venda no site, vai ser contemplado com o cupom de desconto. Tá? Mas você tem que entrar no grupo, senão você não vai conseguir pegar o cupom. Beleza? Legal? Então, é isso. Para cima deles. Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Sublinhar para interpretar. É tudo 2,50 neles. Em reuniões com alguns representantes comerciais, um servidor da Core faz a seguinte afirmação. As carteiras profissionais foram expedidas e não houve infrações. A afirmação que representa a negação lógica do servidor, então, já interpretamos, né? É questão de negação. Negação de quem? Do E. Técnica R. Ó, interpretou, resolve. Técnica R. Qual é a forma correta de se negar o E? Aí você vai lembrar da palavra troca. Troca o E pelo OU e faz nenê. Troca o E pelo OU e faz nenê. Ou seja, troca o E pelo OU e nega tudo. Ó, nega o E. Troca o E pelo OU e nega tudo. As carteiras profissionais foram expedidas. Vai ficar as carteiras profissionais não foram expedidas. Não houve infração. Vai ficar houve, né, infração. Então, olhando aqui a negação, teríamos o seguinte, ó. As carteiras não foram expedidas. Ou, houve infrações. Olhando aqui as opções, gabarito. Letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula. Tá? Fiz com muito carinho pra vocês. E pra cima deles. Quinta-feira é o grande dia. Dia 28 do 12. Vai rolar um descontaço de aniversário MPP. Quem ganha o presente é você. Então, entra aí no grupo. Aqui na descrição do vídeo. Tá? Entra aí no grupo. E vamos, contudo, começar esse 2024 diferente. Legal? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.